Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura, raios! 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 O que isso está acontecendo? Te peguei. Pai para ele! Ataque-se dele! Você pode parar com isso Qual é o problema? Não deixem eles passarem do portão! Não peguem a tua mania! Estão preso! Socorro! Eles estão atacando a entrada! Gostou disso? Qual é o problema? Um toque de doença humana? Pega o fundo! Eles estão tentando levar! Parece que forte é coaginoso! Serei o seu escolhido! Você não vai cair! Hum, te peguei! Talvez! Você escolheu um forte bonito pra morrer, eu penso! A gente vai rachar você, Drac! E eu fico com a parte maior! Toma, não lendo! Começou a se abrir pra morrer! Não, não lendo! Agora, um pouco mais... Vamos pegar tudo na entrada! Eleesten o meu peito, Drac! Certo! Loque muito bem! Estou procurando o meu peito! Eu ensinou! Desculpamos! Estou logo a acertar a sua mão! Estou postada! Você já fez isso antes? 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 Eu pego sempre Eu pego ele Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí